Fala aí, turminha! Feliz ano novo pra todo mundo! Muito obrigado pela força que vocês deram pra gente em 2020. Vamos entrar com tudo em 2021. Estamos entrando literalmente com tudo. Estamos lançando o Container 7 hoje no site, dia 5 de janeiro, como prometido. Pra começar o ano já arrebentando. Ano novo, container novo. E eu tô acompanhando as vendas aqui, tô vendo que o negócio já tá quente, já tá quente. Mas, então, estamos muito otimistas com esse Container 7, que tá lindo, 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 lindo. Tem muita coisa legal. Tem a volta do Grimauds, o Credemweiss, que foi um puta sucesso a última vez. Tem o Petnet dele, o Rosé, que eu postei recentemente, que tá com uma belezura. Um espumante gostoso, fácil, fresco. Volta do Regis Silvaim, do Sauvignon Blanc, aquele rótulo do peixe que todo mundo ama. E trouxemos um Bourgogne pelo Noir dele, que tá um negócio. Eu postei também, esse vinho tá um absurdo, tá? Não se encontra mais Bourgogne por esse preço. Esses caras fazem vinho em Marseille de uma maneira absurda. Que vinho que esses caras estão fazendo em tudo. Tudo muito preciso, tudo muito bem feito, fácil de beber. Maravilhoso mesmo. Trouxemos Rosé, trouxemos Cremã deles. Falando em Bourgogne, produtor novo de lá, Meu Cervelli, Xambole Muzini, provei o Xambole Muzini 17. Um escândalo de Xambole, assim. O Xambole pintado à mão, uma delícia de vinho. Topo Eno Merme, né? Volta, com muita coisa legal. Doze Ofici do Hesse, de safra mais antiga, de 2008 e 2012. Fabuloso. San Romain, tinto dele que vocês amam também. Bourgogne Rouge, Passo do Grand. E fora os grandes vinhos dele, né? Combo Dorvô de Safra Nova, enfim. Buzerro, um dos grandes caras de Merçot. Top 5 hoje, com certeza, de Merçot. Trouxemos o Bourgogne Blanc dele, que entrega um absurdo pelo preço. O Perrier, que é o Grand Cru de Merçot, né? O Premier Cru, Merçot, Perrier. Que mais? Que mais? Tivan, o novo produtor de Bojolet. Fabuloso. Trouxemos o Branco, o Rosé dele, que está lindo, 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 lindo. E vários tintos, tá? O Reverdon, cara, é um vinho abaixo de 300 reais. Um Bojolet abaixo de 300 reais. Maravilhoso. Deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguém. Pô, Domaine Julien, trouxemos o Codenuit Village dele, 17, que foi aquele puta sucesso. Trouxemos de novo, safra nova do Bourgogne Rouge, 2019. Que está no ponto já para beber, uma safra com bastante fruta. E Fournier, o Chapitre dele, para mim, é um dos grandes vinhos que a gente tem no portfólio, o Bourgogne Chapitre. É um vinhedo ali em Marcené, super esquecido, que já foi Grand Cru, que entrega um absurdo pelo preço. E 17 está no ponto exato de beber. Turma, o Container 7 está uma maravilha. Tem muita coisa forte. Vocês veem que eu falei aqui um monte de coisa, tá? E talvez eu vá fazendo mais vídeos sobre eles, mas algumas coisas tem muito pouca quantidade, tá? Então, por favor, para não ter problema, quem está aí, quem consegue, entra no site, dá uma olhada. A gente fez uma listinha separada dos vinhos do Container 7 para facilitar vocês, para vocês entrarem direto lá do que tem de novidade, para ninguém ficar sem vinho, tá? Eu devo abrir uma caixinha de perguntas aqui para vocês, quem tiver dúvida, quem precisar de ajuda sobre vinho, sobre novidades, sobre o que é ou sobre o que não é, para ir ajudando vocês, tentar ao máximo ajudar vocês com essa nossa curadoria aqui. que é feita principalmente na hora que a gente seleciona os rótulos, a gente prova tudo, escolhe tudo. Então, a curadoria iria previamente selecionada. Então, assim, tudo... Muita gente está me perguntando assim, ah, o que você acha imperdível? Tudo, sim. A gente escolheu os vinhos, a gente adora tudo. Aí depende de preço, depende de gosto, depende de ocasião, depende de um monte de coisa. Mas tudo que está ali tem assinatura cela, tem o nosso carimbo. Então, a gente confia muito em toda a seleção que está no site. Mas, obviamente, tem coisa que depende muito de você. E outras que tem pouca quantidade, que são imperdíveis, tá bom? Container 7 no site, vamos com tudo. Começar 2021 pé direito, conto com você. Estamos juntos. Esse ano vai ser foda, tá? Vai ser foda. Se o ano passado para você não foi legal, continua, acredita, energia positiva, cabeça para cima, força, foco, vai. Força, foco e vamos com tudo. Estamos juntos, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.